Colheita do café aqui no estado. A Conab prevê uma colheita de quase 3 milhões de sacas. O café produzido no estado vem ganhando espaço entre os maiores produtores de café do país. O que é? A melhor qualidade agora também passa a ter a maior quantidade. Essa é a perspectiva, né? Rondônia ocupa atualmente o quinto lugar como estado produtor de café no país. E agora a gente pretende avançar um pouco mais nessa cadeia produtiva. Vamos conferir na reportagem. Lançado oficialmente em Rondônia, a colheita do café para este ano promete ser uma das maiores da história do estado. É uma estimativa da Conab que prevê a colheita de quase 3 milhões de sacas. Durante o evento, ocorreu o lançamento do livro Robustas Amazônicos, os cafeiros cultivados em Rondônia. A obra é fruto da parceria entre Embrapa e governo do estado. O livro conta a história dos clones de café que se tornaram referência na cafeicultura de Rondônia e dos demais estados produtores de café da Amazônia. Estiveram presentes no evento, que foi realizado em Alta Floresta do Oeste, autoridades e cafeicultores. O café produzido no estado vem ganhando espaço entre os maiores produtores de café do país. Rondônia ocupa atualmente o quinto lugar como estado produtor de café e o segundo como produtor de café do tipo robusta. Predominam na região pequenos e médios produtores com sistemas de produção similares aos utilizados nas regiões produtoras tradicionais do país, pouco adequados às condições ecológicas do estado. Pois bem, o que já era, o que é o melhor café em qualidade, isso aprovado inclusive por um evento internacional realizado lá em Minas Gerais, o melhor café é o Cough the Ear. Os dez melhores cafés, nove deles são de Rondônia. Só para você ter uma noção, tá? E agora a gente também trabalha para o avanço na questão da quantidade da produção. Nós somos o quinto atualmente e a tendência é que a gente avance aí pelo menos umas duas ou três casinhas e que muito em breve também sejamos não só o melhor em qualidade como também o maior em quantidade de produção.